Olha aqui, meu amor, tá subindo. Ô, Breitinho, tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia, mas Mac, eu queria só que eu carregasse as bolsas, não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Caraca! Que dova! Vai em casa, né? Oi, gente! Não, falou de carne, chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mary Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por que só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem! Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante! O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, a cruzeira também nunca vi. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só! Tu não vai levar acompanhante, não, Bruno? Vou, eu vou levar o Frávio. Frávio? Eu vou com ele, a gente vai, tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abro o braço assim, vou passar um limão, porque eu tenho um odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandrão do mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Eu moro, essa camaruca, você sabe quanto é que paga? Três mil reais. Três mil? Três mil reais. Três mil reais. Toma em bolinhos de mil. Olha. Três mil reais. Ô, maninha, isso aí é o dinheiro do Júlio Cé, da verdade, para tu ir no mercado. Ah, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraio, Marraio, presta atenção. Olha aqui, olha só, tem uma coisinha para te dizer aqui. Marraia, querida, você não quer comprar mais? Mais um produtinho comigo. É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar, não. Por quê? Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraio? Aqui, ó. Eu não vou comprar nada, não vou comprar nada, porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein? Vendedora, para mim, tem que ficar lá na frente para a gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Favorada, irmão. Querida, olha só, Geraldo. Favorada. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alabasta. Aqui, ó, ó, olha aqui, ó, 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 segura. Aqui, ó, aqui, segura, ó, aqui, ó. Olha só, não precisa não, não quero mais não, não precisa não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe o shopping. Parra aqui dentro, vem cá. O que foi? Parra aqui dentro, Júlio. Vem cá, parra comigo, eu quero te mostrar o negócio. Oi, Júlio. Você quer ver que o soco não é lá, né? O soco não é lá, né? Vai lá. O soco não é lá, né? Agora vou. Sai, não quero vaca aqui dentro. Vaca? Não, não pra você. Ah, eu tô me referindo no toalho. Vaca, vai. Eu não liga lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Esse cheiro é pra graça patchouli. Sabe o que é, Dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes, assim, de mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, alto nível. Tá com o Michael Cardiquet e tal. Calma, amor. Calma, amor. Para. Ah, para, porra. Humilhar assim na frente dele. Olha aqui, vem cá, Júlio. Vou te mostrar aqui, ó, essas amostras. Não, mas essa amostra aqui é bem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, é sério mesmo. Sério mesmo. Mãe, é. Presta atenção, mas Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe. Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso? Que eu chego... Eu vendo vaga de fila no banco? Hein? Porque eu faço isso pros aposentados, porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhão, hein? É, por isso que eu não tenho que vender perfume.